Olá, hoje o quadro de olho na educação está dentro de uma escola que leva ciência no nome, culto a ciência, é que a gente vai falar de um concurso que vai colocar esses jovens aí dentro de uma área tão importante para o nosso dia a dia, é o concurso ciências para todos. Na escola, os estudantes respiram ciências o tempo todo. Aprendei muito mais, muito mais demais mesmo, até eu mesmo, eu lembro quando a professora nossa fez um evento como esse, só que foi menor, foi nossa escola mesmo, e era sobre a nossa matéria, a gente aprendeu muito, bastante. É, no culto a ciência todo mundo é estimulado a pensar. O grupo da Ana Beatriz investigou, pesquisou e levantou um debate importante, a violência contra a mulher. Todo mundo quis criar um projeto, todo mundo quis conscientizar e trazer uma coisa diferente, mas a maioria da galera queria fazer um projeto de ciências biológicas. E a Débora, a pioneira do projeto, que é do terceiro ano, começou querendo fazer um projeto com ciências humanas, onde a gente pudesse trazer a conscientização e promover uma coisa diferente, trazer para a escola um pouco de, um espaço diferente, um espaço da mulher. Todo mundo aqui não desgrudou o olhar do conhecimento científico. As condições do tempo foi o foco destes estudantes. Foi um ano de pesquisa e o resultado, uma estação meteorológica portátil e muitas descobertas. Eu descobri que bastante dos nossos alunos, eles possuem doenças respiratórias, que eles não podiam se prevenir, porque eles não tinham essas informações ali dentro do ambiente escolar. Então, o que a gente queria é passar as informações para os alunos, através de um painel, para que eles possam se prevenir, como por exemplo, fazendo uma maior hidratação ou futuramente até com umidificadores caseiros dentro da sala de aula. Navegar pela ciência tem feito muita gente viajar pelo conhecimento. Agora, um concurso quer aproximar ainda mais os jovens dessa área tão importante. O objetivo do Ciência para Todos é popularizar a ciência, é fazer com que a ciência não fique presa naquele estereótipo e somente o cientista do laboratório saiba sobre ciência. Não, é para mostrar que a ciência depende da população. Então, é fazer com que a população se aproprie desse conhecimento e não deixe ninguém para trás, fazendo com que esse conhecimento esteja ao seu redor em todos os lugares. Ou seja, problematizar o dia a dia das pessoas. O desafio é buscar soluções para problemas que os próprios estudantes vão pesquisar. E não para por aí, eles vão ter que quebrar muito a cabeça e criar um vídeo de sete minutos. Esses estudantes, junto com o professor, propõem uma investigação científica, ou seja, ele problematiza ao seu redor, levanta questões do que está acontecendo aqui no meu redor. Ele pode se inspirar pelo tema. O tema geral, o eixo é natureza e sociedade. Mas ele pode se inspirar assistindo aos programas do Futura Play. A Fundação de Amparo à Pesquisa lançou uma série para mostrar a importância da ciência no nosso dia a dia. É uma série de programas feitos por entrevistadores e cientistas, tocando em diferentes temas da ciência, mas buscando explicar a ciência na vida diária, a importância da ciência para os problemas do dia a dia. Desde aqueles que dizem respeito à astronomia, à agricultura, ao meio ambiente, à saúde e assim por diante. Para participar do Ciências para Todos é fácil. É só se inscrever pelo site prosas.com.br barra editais até o dia 20 de setembro. Pesquisar, pensar, investigar. Quem não quer viajar pelo conhecimento e construir o próprio futuro? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto